e fala galera que é olive nesse vídeo vou cortar alguns pedaços dessa chapa para fazer as peças e fixação das buchas da balança dianteira do kart cross acompanhe o vídeo e veja todos os detalhes vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No chassi do kart. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.